Olá, boa tarde, está no ar TudoAverrio. Beleza, simpatia e orgulho de ser da Baixada Fluminense. A equipe do TudoAverrio foi conhecer a primeira miss da região e ela fez questão de mostrar o que é que a Baixada tem. Hoje nós estamos em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. E eu aposto que você está pensando que nós vamos falar sobre violência, mas não é nada disso. Nós vamos mostrar que aqui também tem muita gente bonita e lugares bonitos. Quer ver só uma coisinha? Olá, tudo bom? Com vocês, Isabel Correia, a Miss Baixada. Isabel tem dezessete anos, um metro e setenta e quatro de altura e cinquenta quilos. Ela concorreu ao título com outras doze meninas, cada uma de um município da Baixada. A nossa Miss representa Belfor Roxo, onde nasceu e foi criada. O concurso foi no dia vinte e sete passado. Além da coroa, da faixa e de mil reais, Isabel ganhou uma missão, divulgar o lado bom da Baixada Fluminense. Pessoas costumam só ver o lado ruim da Baixada. E esse que é o bom, o bom do concurso foi esse. Foi a questão da gente estar mostrando o lado bom por meio de jornais, por meio de televisão, rádio, entendeu? Então, esse que está sendo diferencial. E esse lado bom da Baixada que você vai mostrar pra gente a partir de agora, não é isso? É, vamos lá. Vamos lá, então? Vamos sim. Além de bela, simpática. A Miss fez questão de ser a nossa Cicerone. Primeira parada, a Casa de Cultura de Belfor Roxo, criada há sete anos. Temos a exposição de cinco artistas que moram aqui em Belfor Roxo. São treze peças, entendeu? E não só aqui de Belfor Roxo, mas também da Baixada inteira. Mas precisamos mais de divulgação aqui, porque creio eu que nem todas as pessoas costumam frequentar esse ambiente, que é um lugar tão bom, que traz tanta cultura para os moradores daqui. E no município vizinho, Nova Iguaçu, os encantos ficam a cargo do Parque Municipal, uma reserva ecológica de 1.100 hectares de Mata Atlântica. Nem parece que nós estamos a uns 20 minutos do centro de Nova Iguaçu, né? Aqui é um lugar muito calmo, tem preservação. Quanto mais preservarmos a natureza, é muito bom para todos nós, para a nossa cultura. Próxima parada, Duque de Caxias. Na Praça do Pacificador, o Centro Cultural Oscar Niemeyer reúne o Teatro Raul Cortez e uma biblioteca. Cerca de 300 a 400 pessoas frequentam aqui e aqui tem um acervo de 12 mil livros, então o que gera muito mais crescimento entre as pessoas aqui, a cultura. Eu queria, Isabel, só para a gente fechar essa matéria, que você passasse o seu recado para quem não conhece a Baixada ou ainda quem conhece a Baixada só pelo outro lado, o lado da violência, que também existe, mas não é só isso, né? Eu queria que depois que as pessoas vissem essa matéria, pudessem pensar um pouco diferente, assim. Porque aqui é um lugar onde tem muita violência, como em qualquer lugar temos. Violência não só no Rio de Janeiro, como no Brasil, como no mundo temos violência. Mas aqui também deve ser um lugar muito mais valorizado, que as pessoas são trabalhadoras, entendeu? E eu espero que depois dessa matéria as pessoas possam olhar a Baixada com outros olhos. Então, fica aí o convite. Feito pela Isabel, quem há de resistir. Boa sorte, Isabel.